Gente, isso daqui é a estação One World Trade Center, que é maravilhosa, vou mostrar pra vocês daqui a pouco lá dentro Mas olha isso daqui, eles já construíram a torre nova, o novo World Trade Center gigantesco E logo ali tem um memorial, tô aqui com um guia novo Diga oi no Brasil, oi no Brasil, como você está? Oi aqui, olha aqui, no fundo do meu olho, tá tímido? Felipe, aqui ó, tem um memorial, é uma memória da galera que faleceu no atentado, né, de 11 de setembro É muito louco isso, porque eu lembro exatamente como se fosse ontem Eu tinha, sei lá, uns 11 anos, não, era menor, eu tinha uns 9 anos E eu lembro exatamente assim, de ver ao vivo o atentado Olha isso, olha isso, caraca Ah, são os nomes das pessoas que faleceram no atentado Meu Deus, eu não fazia noção que tinha isso daqui, eu não... Gente, olha isso Ai, emocionante Você tem noção que esse quadrado, ele é gigantesco, eu não tenho noção de quantos metros isso tem E em volta disso tudo tem o nome das pessoas, não sei se de todas ou de algumas Mas é muita gente, gente, muita gente, muito bizarro você imaginar aqui O maior atentado da história do mundo, né, aconteceu aqui Eles criaram esse memorial e virou um povo turístico, tá cheio de gente aqui, ó Tem muito peso emocional, acho, esse lugar aqui Ainda mais pra quem tem familiares que morreram nesse episódio Tô aqui com os meus amigos, se apresenta, Ju Oi, eu sou a Juliana, estou ajudando a me apresentar Você tem um canal, né, fala aí Tem um canal, é Juliana Malta, e eu mostro um pouquinho aqui do meu dia a dia em Nova York Rica, ela mora em Nova York A gente tá aqui hoje, ó Eu consegui pedir um... Gente, eu fico muito feliz com qualquer coisa Eu consegui pedir comida, né Consegui sobreviver aqui, pedir comida sozinho Aí fui fazendo esses testes pra saber se eu consigo ou não 10 dólares, 10 dólares É tipo uma batata E aqui é um cachorro quente com queijo E fanta, né, fazendo mexanais de graça aqui E a gente vai atravessar agora a ponte do Brooklyn E tá rolando um bagulho aqui, ó Não pode apontar, eu sempre esqueço Tá rolando uma apresentação de rua Tem muitos desses carrinhos aqui, ó Em todo lugar Bastante Você não passa fome, sempre vai ter Mais um desafio Fazer a paradinha como a Ainta fez No metrô, na rua e no supermercado A paradinha A paradinha E eu deixo o mundo ao revés Tu vas a negá-lo outra vez Se me dices a verdade, talvez E eu empieço a hora em um, dois, três, vá A paradinha A paradinha A paradinha Tienes miedo Tu me quieres Nossa Que bunda Vai, vai Vai Nossa, que bunda Que intimidade Espera aí, eu tenho que fazer assim, ó Pode ser que a mulher saia, vai Calma Não, não precisa Ela faz um negócio assim, ó Entendeu? Ah, é como tu tivesse Vai, vai, vai Vai, vai Abre uma potinha aí Tipo, de baixo pra cima, assim Jovem, suavem, jovem Não, pra esse lado Vem lá no fundo Chega Gente, é mega longe A gente vai atravessar agora a British Não, não é British É, Brooklyn Bridge Brooklyn Beach Ó lá Ela tá lá no final E a gente tá atravessando aqui a pé Vai dançar pra blubitar aqui? Hoje não Hoje é pra ficar de boa Ela perguntou se eu vou dançar pra blubitar, né? Gente, vem, vem andando Aqui a gente vai entrar agora E atravessar ela inteira Vocês estão preparados pra andar até o final? Vamos até o final? Vamos Vocês já foram alguma vez? Já Esse ano umas 12 vezes já Sério? Quanto tempo que é que leva até chegar lá? Depende Porque aí o pessoal vai parando, né? Vai ter dois Dois Ah, meu Deus Tá medo de ser terrorista Boa Pode falar isso no vlog Gente, olha onde aquela FSC chegou Eu tô rodando o fato de tudo isso aqui, ó Rodando E se eu tivesse aqui a luz, a bicha amarela não ia conseguir atravessar, não Que benção, ela é mal benção Gente, ficou a galera aqui tirando foto Mula inteiro, né? Tem muito turista, tipo Uma coisa que eu notei assim Muito, muito turista em Nova York o tempo inteiro Estamos aqui mais um dia em Nova York Essa é a ponte do Brooklyn Dizem que tem muitas passagens secretas em todas essas rochas Aqui vocês podem ver a placa com todas as informações dela Mostra ali Logo ali em cima, a gente não vai conseguir pegar agora Mas tem a data de construção dela 1875 E eu vou mostrar tudo pra vocês agora Ela é a primeira ponte do mundo construída com cabos de ar É de aço mesmo É de aço mesmo Vem mais perto, produção É aço É de aço mesmo E existem vários caminhos para o bicicletário Onde toda hora atropela uma pessoa aqui Acabou de acontecer um acidente E a imprudência São ingredientes fundamentais para causar acidentes Hum, misericórdia Lésbica futurista Sabatona convicta Eu não vou deixar A inveja me abalar Pra sempre Lésbica futurista Sabatona convicta Eu não vou deixar Olha Passa Tem um dos lugares que é só bicicleta Então você tem que atravessar com muito cuidado Eu tô me sentindo muito a Glória Maria no Globo Repo Ah, rapaz Aqui passam os carros a milhão Aqui a galera pode atravessar E aqui a vista maravilhosa Maravilhosa Qual que é o nome desse rio? Easter River Fala aqui mais pertinho Easter River Easter River Esse também é o Easter Easter É o Easter Easter Erga-se Richard Lésbica futurista Sabatona convicta Eu não vou deixar A inveja me abalar Pra gente Gente, eu tô aqui numa rua mega famosinha Onde as blogueirinhas mega famosinhas Olha o vídeo da Estúdio Ball Tiram fotos aqui o tempo inteiro É muito lindo Ali no final Tem a ponte Olha ele tirando foto aqui Tá linda, linda, querida Lindona ela Gente Tem um carro de sorvete Muito bonitinho Se liga Toda de madeira Parece Nossa, é madeira real Scooby-Doo Parece o Scooby-Doo Aqui é muito lindo, ó Tem essas plaques Nossa Incrível aqui Aqui não parece muito os Estados Unidos Parece Não sei, parece Londres Nunca fui pra Londres Você sabe Você nunca foi pra Londres Mas parece, ó Uma coisa meio Harry Potter Essas coisas quadradinhas Essas escadinhas Assim, ó Nossa, é muito Muito meu American Dream My American Dream E vem uma galera aqui, ó Fazer foto Toda hora Você vê umas blogueirinhas Assim Uns fotógrafos Eu fazendo pose pra foto Toda não tenho mais pose pra inventar Mandando ver Não vi se o da batida Querendo se envolver Estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sim Te faz E me enlouquecer Faço ferver Mandando ver Péssimo Subi num lugar aqui Que é muito comum Na América Eles chamam de rooftop Principalmente no verão Rooftop É tipo telhado Cara, eu não tô conseguindo nem fazer cena de excitação E gritaria Que nem sempre eu faço Porque eu tô muito emocionado É tipo Muito lindo E eu penso na vida E tudo que eu já passei E como minha vida já foi tão difícil E hoje é tão mais fácil Enfim, é lindo É completamente emocionante A gente tá no alto de um prédio Tem um lugarzinho aqui Onde a galera bebe Fazem uns drinks aqui E fica uma galera aqui tipo Conversando E ali é toda Manhattan Pra cá eu acho que é o Brooklyn Se não me engano Mas olha esse pôr do sol Que lindo Que incrível Eu tô Um barço pra cada mesmo Meu Deus Obrigado Eu tô rica Não, mas vou fingir que tô Ninguém na rua precisa saber Que eu sou crassiceiro Ah Champanhe amor Eu nasci foi pra isso aqui Amor Se eu já fui crassiceiro Não me alembro mais Como vocês podem ver Essa é mais uma vista maravilhosa De New Jersey E Newport Mostrando New York To the new Inclusive me E se você gostou desse vídeo Dá um like Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário E até o próximo desafio New York Ative o sininho Me sigam em todas as redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Aí você pode andar com a câmera Assim Vem com a imagem pra aqui Pega lá e sai de mim Pega lá e sai de mim E sai de mim Pega lá e sai de mim Pega lá e sai de mim